Estão abertas as matrículas para o Anglo São José do Rio Preto. Acompanhem. E o Anglo recebe o presidente da CIRP, Paulo Sader, que veio aqui falar do prêmio para toda a equipe. É um prêmio super importante, né Paulo? É um prêmio de mérito, não é Malu? E o Anglo merece esse reconhecimento. Pelo trabalho que realizou ao longo de 2017, conseguiu superar obstáculos, um ano difícil. É exemplo hoje para uma série de empresas que querem obter o sucesso. Bom, presidente, prazer vê-lo mais uma vez. É sempre uma honra para mim, Malu. Eu acho que o primeiro ponto para atingir excelência na escola é ter pessoas capacitadas. E o segundo ponto, e não menos importante que o primeiro, é ter um bom trabalho em equipe. Uma escola não se faz com um ou outro professor, um ou outro funcionário. Uma escola se faz com um grupo de professores e um grupo de funcionários realmente apaixonados por educação. Quando a gente traz esse carinho, essa emoção e essa verdade para dentro da escola, a gente está atingindo a excelência. As rematrículas já foram lançadas. Existe um período, que é um período que a gente chama de período oficial. Foi do dia 1 ao dia 25 de setembro, onde nossos alunos têm a oportunidade de fazer as rematrículas. Existe uma condição especial para que esse aluno faça, uma condição, não digo promocional, mas é uma condição especial. Vale a pena, muito a pena para o aluno, que é o nosso aluno, já fazer a rematrícula nesse período. E após esse período, começam as matrículas novas. Garanto que todo pai quer trazer o filho para o Angulo. Olha, pela expectativa, pela procura que há aqui no Angulo, não temos dúvida nenhuma disso. É um sonho para o pai trazer o filho aqui para o Sistema Angulo. É muito bom, eu sou os peito de falar, mas os resultados mostram e comprovam isso. Essa excelência, os anos também comprovam. O Sistema Angulo completa 67 anos esse ano. É uma vida de sucesso, de uma história muito bonita que tem o Angulo. Então, gente, parabéns por esse prêmio da CIRP. Parabéns para toda a equipe, como você falou, da manutenção, da limpeza, professor, coordenadoria. Todo mundo aqui merecedor. Isso aí, parabéns. E agradeço mais uma vez a sua cobertura, do Luiz. Aí sempre são muito gentis conosco. Você que é gentil. Firme aí, João. Bom, a gente está falando aqui de prêmio, de qualidade, de excelência, mas tem uma coisa que os pais buscam muito, que é a humanização, né? Está pertinho da escola, Adriane? Exatamente, né, Malu? Nós vivemos essa nova era e essa nova era pede essa comunicação pronta, né, online. Então, o fato, assim, dos pais terem o WhatsApp da diretora, das coordenadoras, né? Sentir essa segurança, né? Às vezes, hoje, nessa vida corrida dos pais, na questão do trabalho, né? Poder chegar e passar uma comunicação importante pra gente. E é esse o trabalho que o Angulo vem desenvolvendo em Rio Preto, né? Um diferencial nosso, esse trabalho com muita parceria, muita proximidade, pra que a gente possa conseguir esses alunos aí realizados, felizes, né? Emocionalmente equilibrados também. E confiando, né, Malu? Porque se os pais não confiarem na escola, a gente sabe que, de verdade, a aprendizagem não se faz. Música